E tá aqui finalmente a nossa fornalha de netherite, velho Nossa fornalha de netherite está aqui E vamos ver o quão OP ela é agora, galera Vamos lá Oh, uma rabina no fundo do... da terra É, o Stutzbops, enfim, galera, hoje estamos aqui no vídeo Ah, não, eu mostrei spoiler, peraí Ah, não, eu tô mostrando muito spoiler pra vocês E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui na nossa série Minecraft, amigo, junto com o Adriano Junto com o Gabriel, junto com o Sr. Pedro Se apresente aí Tô brincando, não tem ninguém Ah, mas enfim, galera, hoje estamos aqui sozinhos novamente Porque PKXD? PKXD tá lá no meu segundo canal Caso vocês queiram conhecer, tá? Isso do que jogando, tá aí na descrição do vídeo, ok? Enfim, gente do céu Lembrando que eu faço essa série aqui normalmente Não em off, eu não faço mineradinha em off Me respeita, meu brother Me respeita que todos esses itens aqui Todos esses... Caça a boca, caça a boca Que eu não tô falando contigo Não cospe não, hein, velho Enfim, todos esses itens que eu pego, galera Não é na mineradinha em off É mineradinha online lá no site roxinho Que tá aí na descrição do vídeo Que, inclusive, tá sendo bem da hora Tá sendo bem divertido Fazer essa série junto com vocês lá Em live stream E na última live A gente fez algumas coisinhas, tá? Eu tirei essa parada aqui da terra Já tá tudo terra formada aqui Fizemos um negócio de Diamond Fornês Esse lado aqui foi mineradinha em off Eu admito, mas eu não fiz nada Era só um buraco aqui Enquanto o pessoal tava aqui Tá, eu vou até tirar Não sei porque eu fiz isso E eu também coloquei um monte de tocha Eu sei que tá feio Tá, eu troquei meu villager Coloquei ele aqui Pra ficar mais bonitinho e tudo mais Enchi de tocha mesmo Porque eu não quero que o maluco morra Eu sei que ainda a minha ravina Não tem uma casa Mas hoje em live Eu vou começar a construir minha casa Então eu espero vocês Dá o link aqui na descrição do vídeo É lá no site roxinho É que eu não posso falar o nome Mas eu vou escrever ela pra vocês, ó Vocês tão vendo aqui, ó Deixa eu colocar mais espaço É esse aqui É esse o site pra vocês irem lá, tá? Tá na descrição do vídeo Vai lá, se inscreve e tudo mais E cria uma conta E olha só o que a gente fez Ainda tá Não repara a bagunça, tá? Eu ainda tô arrumando ele Inclusive, deixa eu tirar isso aqui Deixa eu tirar essas paradas Coisa feia isso aqui, velho Coisa feia Pronto, ok Ó, temos aqui um portal do Nets Que eu tava fazendo e tal Acho que ficou bem legal Acho que ficou do chuchu Do tubalucubaco Ficou massa pra caramba Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu tirar isso aqui Pronto, ó Ele tá assim, dessa forma, saca? Tá massa, tá bonito Tem ainda que reformar, tá, gente? Eu não terminei ele Eu ainda tenho que terminá-lo, tá, gente? Não tá terminado Cadê meu... Tá na minha mochila Ah, fiz uma mochilinha também Ah, mas Stux, tu tá fazendo muita coisa em off Não, velho Não tô fazendo muita coisa em off Você tem que me acompanhar lá nas minhas lives Que eu tô fazendo todos os dias De segunda a sexta A partir das 18 horas A lua lá atrás do portal Que bonito Deixa eu ver A lua tá lá atrás do portal mesmo, velho? Ou eu tô aqui viajando aqui? Eu tô viajando Não tem lua nenhuma, velho Ah, chuva Enfim, sabe o que que hoje a gente vai fazer, galerinha de pionis? Hoje A gente vai meter o louco, velho Eu tô falando a verdade Eu tô falando a verdade Me respeita Vocês se lembram Que eu tinha ideia Gente 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 Pô, tem um diamante aqui, né, velho? Eu me lembro que eu tinha pego mais diamante Deixa eu ver Aqui, ó Galera 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 Eu vou falar uma coisa pra vocês E vocês vão falar assim Não, Stuxer Mentira Stuxer tá mentindo, velho Não vai fazer isso Galera Eu vou pegar Terminar de pegar As minhas Ancient Depths Por que, galera? Porque eu quero fazer Essa fornalha aqui, meu brother Mano Essa daqui É a melhor fornalha do mundo Então Nesse episódio A gente vai fazer isso Ok, galera? Ó Vamos pegar Mais Quatro Desse aqui Vamos precisar de um Magma Creel Tá Magma Creel Eu acho que eu consigo pegar Tá E aí eu preciso de Obsidian Furnace Eu preciso de Esmeralda Então vai ser meio difícil Talvez eu não consiga Nesse capítulo, tá Mas a gente vai tentar Ok Enfim Eu vou dar aquelas pausadinhas Enquanto eu estiver minerando Tá Não sei Não sei se eu vou fazer isso Porque eu não quero que vocês pensem Que eu tô fazendo mineradinha em off De alguma forma, velho Não quero, mano Porque muita gente pensa Que eu fico dando mineradinha em off E eu fico Cara Fico realmente bem chateado Tá Aqui com certeza não Eu fico bem chateado Com o pessoal achando Que eu tô fazendo mineradinha em off Sendo que eu não estou Sabe Então É Vai dar índole de vocês, né Achar se eu tô fazendo A mineradinha em off Ou não Então vamos fazer aquela parada F3G Pra gente ver as Chunk E a gente vai vindo aqui, ó Do lado da Chunk Tem que ser exatamente Do lado da Chunk Pra gente poder encontrar, galera O acidente Debris Aqui dentro do jogo Nossa O som do Minecraft Tá saindo na minha caixinha, velho Então assim, ó Se você quer acompanhar A série de verdade Mano Eu recomendo Pra tu ir Ai, 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 velho Que susto Pra tu ir assistir As minhas lives Lá no site roxinho, velho Que eu tenho certeza Que tu vai se divertir demais É uma série muito legal, velho E eu fico construindo Conversando Eita Conversando com vocês Lá e tudo mais Caraca, mano Não pare de pegar fogo Conversando com vocês E tudo mais Eu acho que é uma parada Bem legal, bem divertida E muita gente assiste, mano Pô, então eu queria agradecer Já logo de cara Aí pra vocês Que tão lá na minha live Todos os dias, tá, mano Muito obrigado mesmo, tá Bom Outra coisa Ué, eu quero perguntar Pra vocês O que vocês querem Que eu faça aqui na live Na live, não É, jogando aqui Porque assim, ó Tem muitos itens Que eu quero fazer Tá Ah, verdade Outra coisa Que eu não comentei Com vocês Vocês devem estar perguntando Pô, Stux Por quê? Por que tu vai fazer Uma fornalha? É que assim, gente Eu não quero ficar Tão AP na série Tá, galera Eu não quero ficar Tão AP na série Porque Senão o pessoal Vai reclamar De eu estar Muito AP na série E os outros Pessoal Não Entende? Então Eu vou tentar Não ficar tão AP na série Eu posso ficar Muito AP na série Mas eu não vou fazer isso Em respeito aos outros Jogadores aqui De Minecraft Ok? Que estão na série Deu pra entender? Caraca, mano Tá difícil de encontrar Um Asciente de Derbys Hoje, né, véi? Será que se eu cavar Assim, dessa forma Deixa eu ver Assim, ó Dessa forma aqui Eu consigo encontrar Bem mais? Acho que sim, hein, véi? Não, mas aí Não faz sentido Eu pegar aqui desse lado Vou pegar um pouquinho Mais desse lado aqui, ó, véi Pronto, ó E aí eu consigo pegar Os dois lados Ah, mano Muito genial, véi Muito genial Vou quebrando assim, véi Que aí eu vou quebrando Os dois lados da Chunk Por que tu tá quebrando Do lado da Chunk? Cara, é a melhor forma De pegar Asciente de Derbys Nesse jogo, véi É a melhor forma, tá? Não tem melhor forma De pegar Asciente de Derbys Do que dessa aqui Só que até agora não Uh, apareceu Já foi falar, hein, véi? Só foi falar e apareceu Vamos pegar aqui Os dois Asciente de Derbys Ok, temos dois Perfeitinho, véi Tô falando que isso daqui É a melhor maneira De pegar Asciente de Derbys Meu brado Vamos continuar quebrando aqui Tá? Por que o Asciente de Derbys Fica perto das Chunk, galera? Putz, mano Não faço ideia, véi Mas é assim que funciona Aqui dentro do jogo Tá, gente? Então vamos lá Ó, galera Como vocês viram aí Eu tô pegando bastante minério E tudo mais junto com vocês Então, por favor Não pense que eu tô usando A mineradinha em off Tá, gente? Outra coisa Eu vou pausar o vídeo agora E vou tentar pegar Todos esses itens aí Tá? E eu já volto com vocês Porque eu não quero fazer Um vídeo tão grande Eu sei que eu não tô em live Agora pra provar Essa minha mineradinha em off Mas tamo junto, né, galera Espero que vocês confiem Em mim, ok? Bom, então já volto aí Com vocês Quando eu terminar De fazer essa mineradinha Em off aqui, ok? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Prontinho, galera Mais quatro, véi Mais quatro não, né? Mais dois, véi Tô quebrando aqui na tranquilidade, véi Tô tranquilo, mano E é bom, mano, essa picareta Pena que eu tô parando de gravar, tá, galera? Não tô gravando direto, tá? Então quando eu volto aqui é quando eu apertei o botãozinho pra gravar novamente, tá, gente? Ah, mas Stux deveria mostrar Você pegando os itens e tudo mais Encontrando... Ah, galera, eu sei, véi Mas é aquele negócio, mano Eu não vou usar cheat, então eu quero que vocês confiem em mim Pelo menos, né, véi? Bom, já volto quando eu encontrar os outros Aliás, eu encontrei ali embaixo, hein, véi Vou... Uma camadinha pra baixo agora, véi Porque eu acho que é melhor Acho que a camada 13 é melhor pra pegar, véi Não sei Vamos vendo, galera Cara, mal quebrei e tava aqui do meu lado, véi Muito bom Tá, temos cinco já Temos cinco Putz, só veio uma, véi Tá, não tem problema Então já volto aí, gente Pronto, galera Peguei mais dois aqui de uma vez só Esqueci de colocar pra gravar Porque eu sou bundão, né, véi? Mas não tem problema, não, véi Não tem problema, não Como eu falei, cara Pô, mano, eu quero que vocês confiem em mim, véi Tô aqui gravando a altas horas já Mas eu ainda tenho que gravar meus outros vídeos, mano Esse aqui é complicado de ficar aqui minerando, véi Queria fazer mais isso daqui em live Mas eu não tive tempo de fazer essas paradas aqui em live No outro dia Mas tamo junto, né, galera? Vamos fazendo aqui Eu vou precisar de mais 8, 9, 10, 11, 12 Vou precisar de mais 12, mano 12 desse daqui Ah, tá pertinho, véi Então já volto aí com vocês Ai, ai, ai Quase morri, véi Quase morri, mano Que susto Vamos lá Galera do céu Não Olha, vem aqui comigo Agora mesmo que o pessoal vai achar que eu sou hacker, véi Mas, cara A picareta que a gente usa Quando a gente quebra o bloco no meio Ela quebra todos do lado Só que ela não contabiliza, véi Ela não contabiliza, galera Olha isso Olha o tanto de pedra que a gente já tem 200 Caraca, mano Eu não quebrei isso daqui Eu quebrei muito mais Olha o tanto de pedra que a gente já pegou, mano Que mentirada que essa picareta é, véi Nenhum diamante eu peguei, véi Como assim eu não quebrei nenhum diamante, véi Mano, em live eu mostrei o pegando diamante Não E olha aqui Nether Egg 516, tá Vocês se lembram do Do Nether Do Do Ascent Debs Então, o Ascent Debs, mano Ele não mostrou que eu peguei nenhum, véi Nenhum Ascent Debs Sabe por quê? Porque quando a gente pegava ele Deixa eu mostrar pra vocês Eu pegava ele dessa forma E aí ele não conta, véi Ele não conta Eu não acredito, véi Vamos pensar que eu tô cheatando e gostoso nesse Ah, mano Na moral, olha o tanto de pedra que eu já peguei, véi De Nether Egg Impossível eu tá cheatando aqui, véi Ah, que mancada essa picareta, mano Não sabia Ai, ai, ai Que susto Sai Eu não sabia que essa picareta iria fazer isso daqui Não sabia Não, não imaginei Não imaginei Achei muito paia Tá, por onde que eu Tá E agora eu vou voltar lá pra minha ilha, galera Pra minha casa Porque eu já peguei 13, tá Então já tá de boa Já tá gostosinho demais Então vamos voltar lá pro nosso portal Esse vídeo aqui vai ficar grande Porque eu já tô há horas aqui já jogando Mas enfim Vamos lá, galera Oh, deixa eu pegar isso aqui, ó Que eu vou precisar É, eu vou precisar de bastante isso aqui, tá Então vamos lá Vou voltar agora pra minha casinha E já volto com vocês, ok Ok, galera Voltando aqui E já é os Beleza Oh, minha picareta tá acabando, véi Ixi 3G Cara Minha picareta tá acabando, véi Olha isso Olha o tanto, cara Mano Eu achei muito palha isso aí, véi Com certeza vão achar que eu tô cheatando agora, véi Com certeza Não, com certeza Se alguém ver os meus ativamentos ali Com certeza vai achar que eu tô cheatando, véi Oh, achei muito palha isso aqui, véi Mas muito palha mesmo, cara Odiei, mano Odiei isso aqui Muito nada a ver Muito, muito nada a ver isso aqui, véi Muito nada a ver, mano Oh, muito palha, mano Muito palha Com certeza, mano Vai ter gente, véi Ah, mano Mas assim, ó, galera Eu tô fazendo a paradinha certinha Então eu não tô cheatando, não, véi E é isso aí, véi Querem acreditar, acreditem Querem não acreditar, não acreditam Mano Eu tô fazendo a minha parte Jogando bonitinho o joguinho E tal O único lugar que eu uso TP mesmo, né, véi Que é considerado cheat por alguns É no Nether Então eu tô tranquilo, véi Deixa eu pegar aqui meu ouro Eu vou precisar fazer Como é que é pra fazer o ourinho assim? É assim Ok E mais aqui também Eu vou precisar de bastante ouro Será que eu tenho bastante ouro pra fazer Ah Uh, eu vou precisar de Magma Krill, velho É, eu vou precisar de Magma Krill também Tá E isso eu não tenho Então eu vou ter que ir lá no Nether Encontrar Slime do Net Ah, vamos lá, vai Você faz Porque slime eu não tenho ainda, tá, gente Então deixa eu vir aqui Já esquentou Coloca esses daqui também aqui em cima Deixa eu ver aqui Ah, mas eu já tinha mais Ah, mas que burro, véi Nossa, mano Eu poderia ter voltado muito mais cedo pra casa, véi Nossa, eu poderia muito ter voltado mais cedo pra casa, velho Não acredito que eu fiz isso Nossa, gente Por favor Alguém me Alguém, por favor Nossa, mano Que ódio no meu coração Tá Vamos lá fazer isso aqui Ok Isso aqui Tá Eu preciso de ouro Com certeza não é feito aqui, né, véi Vamos lá Vamos lá E aqui Vou conseguir fazer três Falta mais, né Falta mais Falta mais Então Ah, que bom, que bom Tá Vem aqui Vem aqui Vamos lá Então eu fiz certo Ah, eu fiz certo Ah, tá bom Eu fiz certo Eu pensei que eu tinha feito errado Pera aí Três aqui Eu tenho só Ah, não Tenho cinco Ok Que susto, véi Que susto Pensei que eu já tinha feito errado também isso aqui, véi Tá Ok Tira um E pronto Ok E agora a gente vai precisar de uma esmeralda Nossa, como é que eu vou pegar esmeralda, véi É contigo, né, mano É contigo que eu vou ter que fazer essas troquinhas massa aqui Precisar de livrinho Então Eu tenho papel? Eu não tenho papel Vou ter que procurar cana, véi Nossa, eu vou ter que procurar cana, mano Cana E eu tenho, se eu não me engano, eu tenho bastante Aqui Tá, beleza Vamos ter que procurar cana Então é isso Já volto quando eu tiver Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá, gente Gente do céu Que parada chata de pegar cana de açúcar, véi Ô, é muito pouco, mano Não tem Olha, uma maçãzinha aqui Drupada no chão, véi Ô, é muito difícil encontrar, véi É uma parada muito chata Vou ser sincero pra vocês Eu tô andando pra caramba Só tenho 26, véi Só 26, mano Bom, já volto quando eu conseguir, tá, gente Rapidão Tá, galera Tô voltando aqui Tô com 43 Eu acho que já é o suficiente, véi Pelo... Nossa, pelo menos eu espero, né, véi Pelo menos eu espero que seja o suficiente isso aqui Tá, deu 42, véi Eu acho que não é o suficiente não, véi Porque ele quer muita esmeralda 14 Ah, vai dar, vai dar, vai dar certinho 14 esmeraldinha aqui, ó Vralzinho Tá, peraí, peraí, peraí Tá, vamos lá, então Ah, eu poderia ter trocado... Não, não, esse daqui vale mais a pena Uh, upamos nosso villager, véi Boa, já aproveitamos pra upar, véi Deixa eu ver Ih, ele deu só 6 Ele não quer trocar mais Não acredito que ele não quer trocar mais Como é que eu vou conseguir agora? Um papel? Eu não tenho mais papel, véi Não acredito Tu não vai fazer isso comigo, véi Não faz isso comigo, brother Galera Uh Vim até aqui nesse bioma Onde que tem mais esses magma crew aqui, véi Que é isso o nome deles, né, véi E... Vamos... Vamos na tranquilidade... Ah, levei dano, véi Tá, aí ele vai... Ok, calma aí, meu brother Calma Calma na tranquilidade, meu véi Na tranquilidade Que eu ainda tenho que pegar a Blaze, viu Ainda tenho que pegar a Blaze Ah, verdade Esqueci de falar pra vocês Eu não sei se eu falei Mas eu tenho... Eu encontrei... Peguei dois? São quantos, véi? Eu encontrei um Bastion, mano E eu queria ir com vocês Mas acho que vai pra outro vídeo isso aqui Tá, quantos que ele precisa? São três Tá, vamos lá Vamos tentar... Ah, tá aqui, ó O terceiro Ah... Três Ok Vamos agora Encontrar uma Nether Fortress Ah, é lá perto Do... Do meu portal Galera, ó Como eu falei pra vocês Eu... Apenas onde que eu uso o TP, véi Onde que eu uso Um negócio de cheat e tudo mais É no Nether, tá, galera? Então eu vou usar aqui Tá, o meu TP Teleport Porque aqui tá o... A Nether Fortress Tá, galera? E assim, ó Eu sei que algumas pessoas não gostam de TP Nem nada Eu também não gosto Mas como é uma série que, tipo... O Nether é muito difícil de andar Eu vou... Vou colocar TP, tá, gente? Então eu vou subir lá Vou pegar o negocinho da... Dos carinhos de a bota Ok Ai, ai, ai Sai daqui, véi Não! Bate no Enderman Ué? Que bicho estranho Sai daqui, véi Eu quero meus itens São... Tá, eu quero mais Eu quero... Ai, ai, ai Tu não tá aí vindo em mim, né? Ih, ele tá vindo Tá vendo em mim Ó, tem... Tem mais aqui... Ai, 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 ai Tem mais aqui do lado Tem mais aqui do lado Pera aí Eu tô com... Que lugar é esse que tu tá, véi? O lugar é esse? Tem mais um? Tem mais um? Não? Ai, 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 véi Ai, meu Deus do céu, mano Não, não morre aqui não, véi Não morre aqui não, véi Não morre aqui não Só depois de pegar... Para, véio! Não acredito, mano Já venho, gente Senão o vídeo vai ficar muito longo Bom, galera Tamo junto Viva! Viva! Muito difícil fazer isso aqui, véi Muito difícil, mano Muito difícil... Pera aí, a esmeralda Será que ele já... Ele ainda não... Ah, ele não quer trocar, cara Bom, eu vou esperar ele trocar Então já volto com vocês Caraca, vocês viram o creeper do meu lado, mano? Eu quase não vi, véi Quase que eu não vi o creeper, mano Ok Pronto, galera Pronto, pronto, pronto Já peguei ali os diamantezinhos que faltavam Ah... Tá, eu tenho... Eu preciso pegar isso aqui Mas eu vou pegar com minha... Ah, minha picareta gastou, véi Eu não quero pegar... Vou... Ah, mano Gente do céu Muito difícil, véi Situação dos tuquezinhos, brother Vamos lá Vamos pegar uma madeirinha aqui Uma picaretinha Será que eu tenho alguma picaretinha aqui? Tranquilidade? Fatal? Aqui, ó, beleza Galera, nossa, mano O vídeo tá longo, véi Será que alguém vai assistir esse vídeo até o final? Se você viu o vídeo até o final, mano Comenta aí agora, nesse exato momento Estuquezinhos é hardcore Tá, estuquezinhos é hardcore Agora eu preciso de obsidian Meu Deus, eu não tenho obsidian Eu não tenho obsidian Será que eu tenho obsidian em algum lugar aqui? Blackstone? Eu acho que eu tenho Spy eu tenho Tenho sim Nossa, tá saindo todo mundo, véi Tá, ah... Vamos lá Aqui Ok E agora A fornalha de netherite Falta uma soul sand E já era, véi Finalmente Nossa, véi Cadê esse negócio? Cadê esse negócio? Cadê a soul sand, véi? Cadê a minha soul sand, mano? Cadê a minha soul sand? Eu vou roubar lá do outro lado, véi Vou roubar aqui do outro lado, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se tá aqui Tem aqui, galera Vamos vazar, vamos vazar, véi Vamos vazar, mano Que finalmente eu vou fazer 20 minutos de vídeo Meu Deus do céu, véi Vamos lá, galera E tá aqui finalmente A nossa fornalha de netherite, véi Nossa fornalha de netherite está aqui E vamos ver o quão OP ela é agora, galera Vamos lá Vamos colocar aqui Eu acho que eu tenho bastante ferro aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Se eu não me engano Eu tenho muito ferro em algum lugar aqui Aqui Tem bastante carvão Tem 21 Tá, vamos ver, galera Vamos ver Eu já vi como é que é Mas vocês vão ver como é que ela é de verdade Ó, caraca Ainda tem nesse negócio de rapidez Vamos lá Olha isso aqui Olha que ligeiro E se eu colocar isso aqui? Nossa Que isso? Que OP, mano Que OP, velho Ela é muito OP, mano Ela é muito OP, velho É muito roubada É muito roubada Vamos ver Quanto que ela faz um pack, velho Quanto que ela faz um pack Meu Deus Preciso mais de carvão ainda Caraca, é muito OP isso aqui Galera, é muito OP Nossa, valeu muito a pena Bom, galera Vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado por assistir agora 20 minutinhos de vídeo Se você viu até agora Comenta assim, ó Eu vi até o final Tava muito massa Ok? Muito obrigado por assistir agora Beijão Tchau, tchau e valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau